No programa de hoje, você vai comigo até a Erika Magalhães. Sabe qual é o assunto? Cílios, cílios fio a fio. Conversei com a Flá Ribeiro, que vai contar todos os detalhes, com uma grande novidade, uma super promoção. Acompanha também o Diário de Mães. Sabe qual é o assunto? Agosto Dourado. O mês de incentivo e orientação sobre amamentação. Para finalizar, a gente tem agenda do Lente e dicas da Oscar Visolux. Agora, no Lente. No passar do tempo, as mulheres estão investindo cada vez mais em estética e beleza. E o queridinho agora são os cílios. Os cílios que a gente consegue colocar, deixar aí super elaborado, o olhar muito mais bonito. Mas existem cílios e cílios, né, Flá? Exatamente. Que diferença é essa? Então, eu costumo dizer que cílios é vida, né? Cílios é vida. Acho que resume a entrevista hoje. Cílios é vida. E o cílios, ele é a moldura do olhar. Então, para cada pessoa existe um tipo e formato ideal para se colocar. Ah, então, peraí, que acho que isso é uma coisa legal também. Ah, eu vou a qualquer lugar, quero colocar cílios, a pessoa vai lá, coloca e pronto. Por isso que a gente está vendo aí, gente com cílios extremamente longos e fica extremamente artificial. Parece que não combinou. É por isso. Tem visagismo até nos cílios. Exatamente. Se você tem um olhar pequenininho e a tua intenção com os cílios é abrir esse olhar, eu não vou colocar o mesmo formato, a mesma extensão, o mesmo fio para aquela que já tem um olho mais amendoado, mais aberto. Então, eu preciso trabalhar de acordo com cada um. Cada cliente é única. Então, tudo que você faz para o embelezamento desta mulher que é única é individual. A gente não tem como fazer isso como se fosse uma fabricação em série, né? Então, você faz uma análise, uma análise do que a cliente espera também com isso. Ah, eu quero que o meu olho fique mais expressivo. Então, existe um formato específico, existe uma espessura de fio, existe um desenho, né? A curvatura dos cílios. Tudo isso é único. Olha que legal. De fato, eu não sabia mesmo. Agora, é claro que eu estava falando dos cílios extremamente longos. Tem mulher que, independente disso, quer usar e dá para usar. Agora, Flá, primeiro, como funciona? Então, você marca um horário com a mulher, ela vem, você faz essa análise e aplicação, como funciona? Ele é um processo bem longo, bem minucioso, tá? Então, para as mulheres que são mais agitadas, a gente sempre fala, vem com um faninho de ouvido, curte uma musiquinha, dá uma relaxada. Por quê? Porque ele, como diz o nome, ele é fio a fio. O que difere ele desses cílios postiços que normalmente a gente usa numa maquiagem, né? Eu coloco ele em ter isso no postiço e no fio a fio, ele é individual, uma cola que demora alguns segundos para secar. Então, tem todo um processo ali de isolar os cílios de baixo para a gente não comprometer e colar. Existe o desenho do mapa que a gente vai fazer, né? Abaixo dos olhos, para poder saber exatamente qual o formato, aonde eu vou direcionar cada tipo de cílios. Existem três formas de se fazer isso. Então, é um processo bem minucioso, né? Que requer um pouquinho de tempo, de calma e paciência da cliente. Agora, Flá, existem tipos de fios no mercado diferentes, com qualidades diferentes? O que você me diz disso? Porque às vezes também faz muita diferença, né? Exatamente. Existem três tipos de formas de se fazer e existem, nessas três tipos de formas, são produtos diferentes. Existem mulheres que você olha andando na rua com os cílios e você fala, poxa, deve estar muito pesado, né? Porque o excesso de cola, a forma de colar, você tem que colocar exatamente no fio, você não pode chegar na pele, porque isso pode entupir um poro e acarretar num probleminha ali, depois ter que fazer toda a remoção, né? Existem três tipos, Lê? Que é o clássico, o volume russo e o híbrido. O clássico, ele é um fiozinho individual em cada fio e ele tem uma espessura, até 15 milímetros cada fiozinho. O russo, como já diz o nome, ele é uma técnica e um produto específico russo, né? Então, você consegue, com o volume russo, dar efeitos de Ds, que nós chamamos 3 a 10 Ds. A gente monta cada fanzinho individualmente e a quantidade de fio nesses fanzinhos, ele tá dizendo de que tipo de volume você quer. Esse fio é extremamente leve, ele equivale um fio daquele inteirinho, do clássico, que tem 15 milímetros, ele equivale a 10 russos. Então, pra você ver a leveza dele. E o híbrido, o híbrido que é a mistura dos fios do volume russo, que são fios de seda, pros sintéticos, que é esses individuaizinhos, que você também consegue trabalhar e fica super natural. E aqui você faz as três técnicas? As três técnicas. O volume russo não é a minha melhor saída, especialidade. Por quê? Porque ele demanda muito tempo e o custo-benefício pra ele é muito alto. E, como você disse, as mulheres têm pressa e não é tão apropriado pra isso. Exatamente. E muitas pessoas já não querem mais pelo efeito, né? Ele é muito volume, né? Então, assim, as minhas clientes, geralmente, elas gostam, assim, da coisa mais natural, daquilo, eu fiz alguma coisa, mas não fiz nada, não sabe? Não pra esse muito artificial. Então, esse é o público que eu atendo, né? Que é o público mais tranquilo. Agora, Flá, outra preocupação. Como que eu faço higienização, questão de manutenção? Quanto tempo dura isso? Porque eu, por exemplo, estabanada desse jeito, se eu fizer, cocei o olho, tem problema? Pode acontecer de quebrar alguns fiozinhos se a gente não souber coçar adequadamente. Isso é uma situação que te impede de fazer? É um impeditivo? Não, não é. Só que aí nós vamos te dar orientações. Como você mantém esses cílios? É proibido passar rímel? A prova d'água, sim. O ideal é que não passe o normal, porque você vai ter que fazer a remoção desse rímel normal. E eu posso usar demaquilante? Não. Então, aí a gente vai... Umas restrições. Exatamente. Você vai contrabalancear. Então, se eu quero ficar com os cílios o mais natural possível, eu vou ter um cuidado extremo com ele. Se eu não quero fazer uma manutenção muito curta a cada 15 dias, então eu vou ter um cuidado todo especial com ele, né? Não vou passar demaquilante, não vou usar rímel à prova d'água, vou cuidar com a forma de friccionar ali na hora de coçar, né? Pra não ter problema de haver quebra do pelo. Porque o fio, ele não foi feito pra puxar e tirar. Ele cai naturalmente com o crescimento do teu cílio natural. Bom, e tudo isso, gente, com preço super especial, né, Flá? Isso mesmo. Nós estamos com uma promoção de terça a quinta-feira de R$ 180,00 por R$ 140,00. Por esses dias, mês de agosto e setembro. Então, fica a dica aí, só lembrando. Então, eu quero colocar, eu posso vir antes, passar por esse processo de visagismo dos cílios? Porque eu achei isso bárbaro. Você até olha agora, participa disso, da parte do visagismo. Eu marco antes, só pra ter uma ideia. Existe essa possibilidade? Sim. Venham até nós, aqui no Erika Magalhães. A gente vai avaliar os seus cílios. Se você tem algum tipo de alergia, né, que pode acontecer. Então, a gente faz um testezinho, cola uns fiozinhos ali no finalzinho, só pra você sentir se você vai conseguir se adaptar com o produto. E se você não vai ter nenhum tipo de processo alérgico logo após. Então, fica a dica. E fique ligado aí, que no próximo bloco tem o quadro Diário de Mãe. E no quadro Diário de Mãe, hoje eu falo sobre agosto dourado, que é o mês que promove e divulga aleitamento materno. E eu vim conversar, gente, com as doulas, da equipe Doulas e Londrina, com a Letícia, com a Lua. E vou nos contar um pouquinho aí. Tivemos a Semana Mundial do Aleitamento Materno. E várias ações, palestras, cursos aconteceram aqui na Ciranda. Mas eu acho legal a gente comentar, né? Mães de primeira viagem, gestantes. A gente fica naquela ansiedade de saber. Eu vou conseguir amamentar? Eu vou saber sobre aleitamento materno? E essa dúvida, a gente veio falar um pouquinho disso hoje, né, Letícia? Isso mesmo. Porque eu acho que as mulheres, elas têm muito as questões com o próprio corpo. de entender que se eu tenho peito grande, peito pequeno, eu vou conseguir amamentar. Mas o meu mamilo é pra fora, o meu mamilo é pra dentro, o meu mamilo é invertido. Eu vou conseguir amamentar? E a amamentação em si, ela não tá ligada com a fisiologia da mulher. Porque em si, todas as mulheres têm capacidade de amamentar. Todas as mulheres têm o mesmo tanto de nódulos no seio pra gerar leite, pra produzir leite materno pro seu bebê. específico pro seu bebê. Mas, hoje em dia, o que falta é a informação. Então, essa semana que a gente teve várias palestras, cursos e atendimentos voluntários, foi pra isso, pra mostrar pras mulheres que o que falta pra o sucesso da amamentação ser ainda maior no Brasil, é esse incentivo, esse apoio e um atendimento de qualidade em amamentação. Porque a fisiologia em si, ela é a mesma, né? Então, independente se a mãe tem um bico pra fora ou um bico pra dentro, ela pode amamentar. É só prestar atenção nesse manejo do aleitamento materno. Gente, é muita informação. Agora, Lua, fala pra mim uma coisa. Quais são as principais dúvidas que as mães chegam aqui na hora de palestras e de cursos? Se o bebê tá pegando certo, se a perda tá correta, né? Se é normal sentir dor, se tá produzindo leite suficiente pro bebê. É, essa questão nutricional mesmo, né? Acho que as dúvidas principais que acabam chegando são essas. E aí vocês fizeram, aí a gente tem até o Mamilos aqui, que eu acho assim, tem muito mito. Então, eu vou começar por um que eu lembro de mim. Ai, não. Você tem que passar a toalha, tomar sol no bico do peito, esfregar. Tá, mito ou verdade? Mito. Pra se preparar pra amamentação, eu falo pras nossas justantes, pras nossas puérperas, é muito mais preparar esse emocional pra se disponibilizar e estar ali pra fazer essa amamentação acontecer do que fazer alguma coisa em si no bico. Realmente, tem várias orientações. Passar a casca de banana, raspar a esponja no seio. O mamilo em si, durante a gestação, ele já sofre várias mutações, várias transformações pra se preparar pro leitamento materno. Então, uma auréola que era mais clara, ela vai ficando mais escura, ela vai ficando mais rígida, justamente pra preparar pro leitamento acontecer. Então, hormonalmente, essas mudanças, elas já acontecem. A gente não precisa fissurar ainda mais um mamilo pra preparar ele pra amamentação. É o contrário. A gente precisa deixar o corpo agir na naturalidade que as coisas vão acontecer. O corpo, ele vai se preparar. Então, a única coisa que eu falo que pode fazer, porque não tem nenhum indicativo ruim nem bom, é que tomar um sol. Então, o sol, ele sempre é benéfico. Tomar um sol na auréola desde a gestação e até no pós-parto, ele é bom pro leitamento materno. Então, fica a primeira dica aí. Aí, pronto. Qual é a pega correta? Como é que você ensina isso? Porque se o bebê pega errado, a gente vai ter aí, provavelmente, dores, rachaduras, fissuras, não é? É. A gente fala que a pega correta tem que... O bebê vai precisar abocanhar toda a auréola, né? Se o bebê, ele pega só o bico do peito, o mamilo, muito provavelmente vai ocorrer uma fissura, né? Quando racha, né? Então, assim, o bebê, ele abocanha toda a sarela, a parte escura do peito. E a mãe pode manipular a mama com a mão toda, com a mão cheia, né? Que assim ajuda a projetar melhor a mama. E traz o bebê a hora que o bebê abriu a boca completamente. Agora, pronto. Bico do seio fissurou. Existe alguma solução? Porque a gente chora de dor. Porque amamentar é muito gostoso, mas pode ser dolorido. E daí eu faço o quê? Então, tem várias coisas que a gente precisa fazer, que pode fazer pra ajudar as fissuras no bico. Mas o principal é o manejo da amamentação. Então, precisa verificar. A pega tá correta? Esse bebê, ele tá conseguindo trazer o leite eficientemente? Ele tá conseguindo estender o bico pra chegar lá no palato mole, que é onde acontece a ordem do leite materno? Ok. Então, por que que tá fissurando? O que que a gente pode fazer, então, pra aliviar a dor da mãe? Hoje em dia tem uma técnica chamada laser terapia. Tem algumas profissionais capacitadas que a laser terapia pode, sim, ajudar nessa cicatrização. Porque ela ativa, né, as células ali mais rápido pra essa regeneração ser um pouco mais eficaz. Mas o sol também é um ótimo aliado. É, não precisa ter exatamente um profissional capacitado em casa. Só de tomar o sol, ele já pode ajudar nessa cicatrização. Amamentação, aleitamento materno, extremamente importante. Meninas, obrigada, sucesso pra vocês. E quem quiser pode segui-las, né, no Instagram. Tiver maiores, dou luz em Londrina, maiores informações, dúvidas, cursos, pra tirar de vez essa ansiedade e ser feliz na maternidade. Obrigada. Obrigada. E chegou a hora da Agenda do Lente com alguns dos principais acontecimentos da nossa cidade. No dia 20 de agosto acontece o tão aguardado jantar festivo em prol Hospital Infantil Sagrada Família. Só lembrando que o evento acontece no buffet Planalto às 20 horas e os ingressos já estão à venda. Bora fazer a diferença? Vamos falar de negócios. Acontece no dia 22 de agosto a palestra Como Impulsionar Seu Negócio. Com Fábio Loporini e Cláudia Lima prometendo ser uma das grandes palestras cheias de novidade e muita informação. Acontece às 19h30 no Hotel Bluetri e os ingressos, convites já estão à venda. E agora é hora de falarmos de solidariedade. No dia 24 de agosto acontece o Mac Dia Feliz. E só lembrando que toda a renda da venda do Big Mac será invertido para a ONG Viver. Então fica a dica. E eu e Mari Bernini estaremos ali no McDonald's da Avenida Tiradentes esperando você. Então faça parte dessa corrente do bem. Por hoje, fico por aqui. Semana que vem eu volto com mais novidades, informações e tudo o que acontece na nossa cidade. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto